Música Me chama de relógio e vem tirar o meu atraso Você sabe por que o espanador não luta Karate? Não Porque ele já luta capoeira Seu pai é astronauta? Não Não? Porque você é de outro planeta Sabe como é que o Batman conheceu o Robin? Não Pelo bate-papo Quando me perguntam O que que eu vi em você? Sabe o que eu respondo? Não Eu vi em você tudo aquilo que faltava em mim Sabe por que que as plantas pequenininhas não podem passar mal de madrugada? Não Porque de madrugada só tem médico de plantão Só tem uma coisa que eu mudaria em você O seu status de relacionamento Ai eu pego Gata Olha lá Você não é asteroide Mas tem um corpo celeste Olha lá Me chama de massa corrida Me joga na parede E me alisa todinho Você não é piolho Chama de alvo de figurinha Cole em mim e me completa É brincadeira É brincadeira É brincadeira É isso meu filho Você sabe qual animal tem hábitos noturnos? Não Passa a noite comigo Que eu vou te mostrar Será que você pode me emprestar um dicionário? É porque quando eu vi a sua beleza Eu fiquei totalmente sem palavras Receba É isso meu filho Deixa isso